Se você está em situação de violência, procure a Defensoria Pública, o Ministério Público ou a delegacia mais próxima para fazer a comunicação e a notificação da ocorrência dessa violência. Você pode conseguir uma medida protetiva que garanta sua segurança, como o afastamento do agressor ou impedimento de qualquer forma de contato. Procure juntar provas, como fotografias, vídeos, mensagens, relatos de pessoas conhecidas. Todas essas são importantes para a responsabilização do agressor. Não permita, você não está sozinho.